O meu amor é padeiro, vai dar-lhe, vai trabalhar Resolto tanto da vida, não tenho tempo pra amar Ai, tu tens, 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 uma cor tão bela Ai, brilhas com ela, ó, rosa e carnada Ai, eu sinto a merda, tô tão tão sozinha Meu amor trabalha até me perdoada O meu amor é padeiro, vai dar-lhe, vai dar-lhe, vai dar-lhe, vai dar-lhe, vai dar-lhe, vai dar-lhe, vai trabalhar Ai, tu tens, 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 uma cor tão bela Ai, brilhas com ela, ó, rosa e carnada Ai, eu sinto a merda, tô tão tão sozinha Meu amor trabalha até me perdoada O meu amor é padeiro, vai dar-lhe, vai trabalhar A brilha, o pão de noite, será comendo-se aqui Ai, tu tens, 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 uma cor tão bela Ai, brilhas com ela, ó, rosa e carnada Ai, eu sinto a merda, tô tão sozinha Meu amor trabalha até me perdoada O meu amor, meu amor O meu amor padeiro Mas acho que o que brilhar Será-me tão um beijinho Ai, tu tens, tens, uma cor tão bela Ai, brilhas com ela, ó, rosa e carnada Ai, eu sinto a merda, tô tão sozinha Meu amor trabalha até me perdoada Ai, tu tens, 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 tens,